Irmãos, tão bom nós podermos adorar e celebrar a Deus, não é verdade? Deus está aqui como nós cantamos e nós o adoramos. Semana passada nós encerramos o nosso censo. Eu quero agradecer você, tivemos 515 respostas, queridos. É um número maravilhoso quando se quer fazer uma pesquisa. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado você que respondeu. Nós estamos trabalhando agora na compilação das respostas, porque às vezes quando a pessoa escreveu um pouquinho diferente, a gente tem que organizar as letras todas para poder pedirmos os relatórios. Mas essa semana será uma semana de análise para nós aqui na igreja. Queria pedir que você orasse por nós, para que Deus nos ajudasse a entender direitinho, a partir daquilo que você nos ajudou a enxergar da igreja, como e o que nós devemos fazer, principalmente para o ano que vem, que é o ano da celebração do nosso aniversário. Nós vamos ter muita coisa boa acontecendo. Eu estava falando com uma pessoa no Brasil, da área da música, que vem estar conosco, e ela me disse assim, mas que dia será o aniversário? Eu falei, o aniversário será em oito meses. Ela falou, nossa, oito meses nós vamos celebrar o aniversário da igreja. Porque nós merecemos, não? É isso aí, nós merecemos. Aí, ó, se vai bater palma, bate com força mesmo. Porque nós merecemos. Irmãos, essa semana eu estava pensando num diálogo que eu tive com uma pessoa que fez uma pergunta no nosso programa de rádio, que, aliás, é um informativo muito grande para mim, para me ajudar a pensar algumas coisas sobre a fé cristã. E eu me lembrei do histórico dessa pergunta. Desde que o programa Pare e Pense começou, anos atrás, e nós começamos com um quadro que chamava-se Pergunte ao Pastor, onde as pessoas ligavam e perguntavam o que elas quisessem para que a gente pudesse ajudá-las a entender a fé, entender a caminhada com Deus, diversas e diversas e diversas vezes eu recebia uma pergunta. Pastor, como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aí, outros diziam assim, Pastor, eu estou em dúvida. Mais ou menos, né, gente? Estou mudando aqui para vocês entenderem. Se eu fico aqui ou se eu volto para o Brasil, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Ficar aqui e voltar para o Brasil. Eu não sei qual é a vontade de Deus no investimento que eu vou fazer. Eu invisto na Bolsa de Valores ou eu invisto em imóvel. Qual é a vontade de Deus? E assim, das mais diversas, de eu sirvo, eu vou ao serviço militar ou eu não vou? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu faço isso ou aquilo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E lendo as Escrituras Sagradas e meditando essa semana, eu queria ler com vocês três textos em dois livros diferentes. Os versículos vão estar na tela, você não precisa se preocupar em abrir sua Bíblia ou seu telefone. Eu queria que você prestasse atenção. Nosso tempo será curto devido a tudo que já aconteceu aqui. Mas o texto primeiro está em João, capítulo 8, versículo 25. Onde os discípulos perguntaram para Jesus, vocês têm que entender o que está acontecendo no background para entenderem o que eu quero ensinar para vocês. Perguntaram assim para Jesus, quem é você? Uma pergunta normal em se tratando de alguém que a gente não tem nenhum conhecimento. Uma pergunta normal, quando você chega em um ambiente, tem 10, 5, 20 pessoas, você conhece algumas e outras não. Você chega e diz assim, eu não te conheço, quem é você? Normal. Completamente anormal em se tratando de gente que a gente convive. É normal a gente esquecer nomes. Pessoas têm essas dificuldades, não tem problema nenhum. Às vezes a gente tenta lembrar nome de gente que é muito comum para nós, parece que um negócio foge da memória, não é? Dá um branco de uma vez, você fala, meu Deus, o que é que aconteceu? Normal. Não é isso o problema. Anormal no fato de que você caminha com a pessoa e de repente você faz uma pergunta que não tem o cunho de revelar o nome da pessoa, mas tem o cunho de revelar quem a pessoa é. Quem é você? E aí Jesus respondeu, porque o texto diz assim, quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu, sou aquele que sempre afirmei ser. Sou aquele que eu sempre afirmei ser, através das minhas palavras, através da minha postura, através da minha caminhada com vocês, sou eu. O que eu sempre afirmei ser. Mas se você olhar o versículo, capítulo 8, versículo 25, abaixa um pouquinho, porque aí tem um diálogo sobre Deus. E no versículo 32, Jesus diz assim, mas vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção que esse versículo, embora a gente pregue nele, de formas diferentes, ele está inserido num contexto de querer saber sobre Jesus, quem Jesus é. E Jesus diz assim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará, ou os libertará. Passando adiante um pouquinho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, começando no versículo 5, o texto diz assim, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus, lhe perguntaram, de novo, Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ora, Jesus não estava falando de restauração de reino, Jesus não estava falando do domínio bélico, passar a ser de Israel, Jesus não estava falando sobre a expulsão dos romanos, que estavam em Jerusalém naquela época, não, Jesus disse o seguinte, olha, vocês creram e foram batizados por João Batista, com água, o batismo, o rito iniciatório da nossa caminhada, da nossa fé, mas, vai haver um evento, específico, vocês serão batizados, não muito depois desses dias, com o Espírito Santo. E aí a resposta, ou a pergunta, barra, a resposta dos discípulos, parece muito estranha, porque, eles falam assim, então é esse o dia que você vai restaurar, eles queriam saber, se olha, nós vamos parar de ser escravos de Roma, nós vamos parar de ter que pagar imposto, nós vamos parar de ser subjugados, nós vamos poder ter as nossas leis religiosas, como a lei governante do Estado, que é agora que isso vai acabar, e eu amo a resposta de Jesus. E olha que eu escolhi uma versão mais amena, versículo 7, Jesus respondeu, o pai já determinou o tempo, e a ocasião para que isso aconteça, não cabe a vocês saber. Preciso explicar mais ou não? Em outras palavras, não é da sua conta. Em outras palavras, it's none of your business. Vocês já repararam o tanto nós somos curiosos? E eu não estou falando só de mulher agora não, eu falei nós, somos curiosos? Somos curiosos, mas aí eu não estou falando daquele negócio também que você escuta uma conversa só pela metade, e você fala assim, o que foi? Mas não foi nada, não é da sua conta, é outra conversa? O que foi e como? Não foi. Mas como nós somos curiosos com relação à vida, de querer saber qual é a vontade de Deus diante de um assunto, só que na maioria das vezes, eu entendo que nós não estamos querendo saber qual é a vontade de Deus. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Nós não estamos, na maioria das vezes, querendo saber qual é a vontade de Deus para um determinado assunto. Sabem o que é que nós estamos querendo saber? Se Deus, de alguma maneira, pode sancionar como correto aquilo que eu e você estamos com vontade de fazer, mas não temos barra, temos certeza de que Deus não apoia, e nós estamos procurando para ver se nesta agulha no palheiro, nesse search, nós vamos encontrar algo que valide. Então a nossa curiosidade, na maioria das vezes, ela não é legítima. E se vocês entenderem, nem nos dois textos não foi legítima a curiosidade dos discípulos. Porque Jesus podia virar e falar assim, mas como assim que vocês estão perguntando quem eu sou? Nós estamos juntos há quanto tempo já? Dois anos? Um ano, ou quase dois anos nessa época? E você me pergunta quem sou eu? E eu acho legal demais a resposta de Jesus, porque ele diz assim, eu sou o que sempre disse ser. Desde o primeiro dia, quando eu te chamei. Desde o primeiro dia, quando eu te escolhi. Desde o primeiro dia, quando eu tirei você da sua profissão. Eu sou. Quem é que eu disse para vocês que eu era? O filho de Deus. Mesma coisa, não mudou nada. O que é que eu disse para vocês que eu era? Quem vê ao pai vê a mim. Também não mudou nada. Como é que você está me perguntando quem sou eu? E aí ele diz assim, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Nós queremos saber qual é o caminho para a nossa vida. Do tipo, vou para cá, vou para colar, faço isso, faço aquilo. Me transformo nesse tipo de pessoa, naquele tipo de pessoa. Que decisão eu devo tomar diante de um assunto? Irmão, se eu ganhasse um dólar por cada vez que eu já respondia essa pergunta, pastor, estou numa indecisão. que decisão que eu tomo? E a maioria das vezes, presta atenção, que eu não quero ofender ninguém que já me fez essa pergunta. Entenda o espírito do que eu estou falando. Na maioria das vezes, a pergunta não faz sentido. Por que ela não faz sentido? Porque ela é abestalhada? Não. É porque toda pergunta que já tem a resposta, ela é sem sentido. Toda pergunta cuja resposta já foi dada, pronunciada, ensinada, não tem o menor sentido fazê-la novamente. É mais ou menos como assim, tem uma placa de escrito, não ultrapasse. Aí tem um guarda lá, você fala assim, eu posso ultrapassar? O guarda vai vir lá para você e vai assim, não estou entendendo, ficou tan, tan. Não está escrito na placa. Então não faz sentido na maioria das vezes, não é porque você, não é demérito a você não. É porque não faz sentido, porque já está explicado. E é aí que eu entendi o que Jesus disse a esses seus discípulos, na nossa congregação ou em qualquer outra congregação. O ponto é que as pessoas não sabem quem é Jesus. e não sabem o que é que Jesus espera delas. Nós imaginamos que o que Jesus espera de nós é que você, um dia, tenha um chamado encontro com Ele, venha para uma igreja, se torne parte de uma comunidade e cumpra todos os ritos daquela comunidade para que um dia quando você morrer, você vá para o céu. A gente imagina que é isso que Jesus espera de nós. E é isso que os discípulos estavam fazendo. Eles se juntaram a Jesus sem entender o que Jesus esperava deles. Por isso as respostas se tornam sem sentido. Porque o que Jesus espera de mim e de você não é que a gente cumpra ritos religiosos, que a gente venha para uma igreja e que a gente faça parte dela. O que Jesus espera é que estas coisas virem para uma igreja, cumprir ritos, fazer aquilo que nós temos que fazer, só sejam validados pela compreensão que nós tivemos de quem é Jesus, do que significa ser dele e essa mudança ou esse conhecimento tenha transformado a nossa vida. Porque senão nós vamos ficar assim. Mas eu preciso tomar uma decisão. Que resposta que eu tomo? Primeira coisa que eu quero te ensinar. Nem tudo na nossa vida nós teremos as respostas que nós desejamos ter. Nem tudo. por diversas razões eu vou acentuar duas. Primeiro, porque a maioria das coisas que nós queremos respostas, nós as queremos do jeito nosso. Do jeito nosso, irmãos. Nós queremos a resposta. Mas você já viu, como conselheiro eu vivo isso quase diariamente. Você já deve ter vivido isso na sua casa, por exemplo. com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido. Você que é patrão já deve ter vivido isso com seus funcionários e funcionários com seus patrões. A pessoa pergunta se pode fazer uma coisa, se deve, você diz que não. Aí a pessoa começa a argumentar o porquê que sim e o porquê que não. Já viram isso? Bom, então se é para você argumentar. Então não me peça a minha opinião. A minha opinião é essa. É uma opinião. Você tem o direito de segui-la, de não segui-la. Mas você perguntou o que eu penso desse assunto. Uma vez uma pessoa me perguntou o que eu pensava de um assunto e eu disse, ela falou assim, mas será que o senhor não está enganado? Eu falei, posso estar, mas você perguntou o que eu entendo. Hoje, com a clareza que eu tenho, com o conjunto de conhecimento que eu tenho hoje, é assim que eu vejo. Pode ser que amanhã e o amanhã determinando um tempo, pode ser que eu vou pensar diferente sobre esse assunto, vou ver essa questão de forma diferente e vou ter um posicionamento diferente, mas hoje é assim. Você não terá as duas perguntas dos discípulos não foram respondidas por Jesus do jeito que eles queriam. Olha para o texto. Quem é você? Jesus podia ter dito assim, eu sou o filho de Deus que encarnei, que fui anunciado lá no Éden, que fui profetizado por todos os profetas, eu sou o Messias esperado. Não, quem é você? Eu sou aquilo que eu falei desde o início. Se tivesse algum desavisado, ele ia falar assim, não entendi. E eu acho que Jesus ia responder, o outro fala assim, Jesus está falando do Espírito Santo, o outro pergunta se é tempo de restaurar o reino de Israel. Jesus não responde, fala assim, quer saber da sua conta. Preocupa com o que é da sua conta, porque tem gente que quer saber o sexo dos anjos, mas não quer saber como é que a vida dele pode ser transformada para que os outros vejam Jesus nele. Cuida da sua vida, vamos brincar de vida, cada um cuida da sua. Então Jesus não vai responder as nossas perguntas da maneira que nós desejamos, porque para responder as perguntas, ele precisa que o nosso conhecimento seja transformado por eles, e se não for transformado por ele, não adianta ele dar respostas, não vai caber na nossa caixa, porque o ponto é transformação e obediência. Irmãos, eu já respondi isso várias vezes, eu vou ser redundante aqui. para Deus não importa se você mora em Vermont ou se você mora na Flórida. Estou em dúvida, qual será a vontade de Deus? Eu mudo para Burlington, Vermont ou eu vou para Kibisken, na Flórida? Eu gosto de imaginar Deus, eu acho que eu não estou pecando. Deus deve estar dizendo assim, você não dá conta de tomar uma decisão dessa não? Preciso de ajuda aqui de cima? O que você gosta? Você gosta de neve e você gosta de sol? Você gosta daqui a Chapadão que é lá na Flórida ou você gosta das montanhas de Vermont? O que você gosta? O que você gosta de fazer? Você gosta de ver? O que você gosta da vida, criatura minha? O que você gosta? Irmãos? Não. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Você vai para Vermont? Vai. Que Deus seja glorificado na sua vida em Vermont. Que você viva como filho de Deus lá. que o Espírito de Deus te encha lá. Que você... Aí que é o ponto que a gente viva conforme filhos de Deus lá. Ou lá. Não interessa. Eu faço biologia marítima ou estudo astrofísica. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Não, mas você acha que Deus está preocupado? se você vai estudar os animais ou se você vai estudar o universo sideral? O que Deus está preocupado é se ao estudar qualquer coisa você o encontrou. E se ao encontrá-lo você foi tão transformado que sendo um astrofisicista ou um biólogo a sua vida seja dele. Você seja um homem dele ou uma mulher dele. Essas perguntas a gente não faz. Por quê? Porque a Bíblia diz assim de onde provém as guerras as lutas que há dentro de vocês a não ser das vossas cobiças. Nós não perguntamos o que Deus quer que nós sejamos naquilo que nós devemos ser transformados. Nós perguntamos as coisas periféricas para não ter que tratar das coisas centrais. E graças a Deus porque ele não dá a resposta que a gente quer. Parece que o céu fica blindado. Parece que o céu se fecha. porque ele disse o seguinte será que é essa hora que vai transformar tudo aqui o reino de Israel? Jesus falou isso não é de sua conta isso é de Deus. Então eu disse que era duas razões uma é essa e a segunda irmãos é que eu e você precisamos entender uma coisa nessa vida. Deus é o Senhor e nós não. Deus é o Senhor. Ah, mas não gostei muito dessa coisa não pastor eu queria saber tudo que Deus sabe. Então você vira um Deus aí qualquer da vida? Porque a Bíblia diz assim que há coisas que Deus reservou para a sua exclusiva autonomia. Ah, mas eu queria também saber não vai e aí não adianta você ficar procurando a mulher ou o homem que tem fama de ser revelador do futuro porque você vai ouvir o que você não deve não adianta você ficar manipulando com dinheiro Deus para ver se ele te fala do jeito que você quer que ele te fala não adianta você ficar subornando as regras éticas e morais para ver se elas se viram a seu favor porque o que você vai encontrar é um pseudo um falso Deus do qual você vai se tornar seguidor e um dia terminar no fundo do inferno não não faça isso se Deus falou e eu não entendo o que que eu tenho que fazer? obedecer e confiar agora eu quero escutar um amém obedecer e pensa numa coisa que tem que quebrar a cabeça da gente porque nós somos da crista dura obedecer e confiar um dia perguntaram para a Cori Tembum sobre os horrores do nazismo que ela e a família dela enfrentou nos campos de concentração e aí ela disse assim numa conferência alguém perguntou para ela assim quando está tudo no escuro na vida você não sabe o que Deus está fazendo o que você faz? porque tem hora que está no escuro vamos aceitar tem hora que nós não sabemos e ela disse assim quando você está num trem passando por um túnel muito grande isso é muito comum lá na Europa os trens passarem por dentro de montanhas e às vezes fica tudo escuro mesmo por muito tempo uma vez a Ana e eu viajamos num trem que passou 25 minutos num túnel você não enxergava nada você não acendeu essa luzinha de dentro do ônibus era blackout dentro do trem perdão aí ela disse assim quando você passa por um túnel desse você não enxerga nada você pula pela janela o que você faz? ou você crê que lá na frente tem um motorista um maquinista que sabe a rota que está enxergando o que você não enxerga e que está conduzindo para a direção correta antes do repórter responder ela falou pois é isso que eu faço quando a minha vida se torna escura e eu não sei o que Deus está fazendo eu creio e confio que tem um Deus lá na frente que sabe o que está fazendo e eu obedeço o que ele me manda fazer amém queridos? porque a resposta do evangelho presta atenção o evangelho sempre vai responder para criar consciência em nós de quem nós somos o evangelho não é um livro de perguntas e respostas porque se não criar consciência em mim de quem eu sou mesmo tendo todas as minhas perguntas respondidas eu vou me comportar contrário a ele porque eu não me tornei quem eu deveria ter me tornado então a proposta do evangelho é criar consciência em mim e em você de quem nós somos em Cristo por isso que Jesus respondeu assim vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará não é a verdade como forma declarativa é a verdade como forma experiencial entende a diferença? não é declarar a verdade de forma jurídica de forma aqui ó a verdade é essa não é conviver com Jesus para que todas as minhas todas as minhas dificuldades incompreensões perplexidades encontrem sentido nesta caminhada com ele por isso que ao conhecer a verdade eu sou liberto deste meu senso de tentativa de domínio de sabedoria de preciência que não pertencem a mim ah pastor mas lá em Jeremias 33 tem um versículo que diz assim invoca-me e te responderei e anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes diz o senhor tem gente que acha que isso é uma carta branca para você falar assim Deus estou te invocando agora me responde irmãos podem ter certeza tem coisa que Deus vai ficar caladinho porque o silêncio dele já é a resposta porque o silêncio de Deus aponta para a resposta que eu e você no fundo no fundo já sabemos qual é mas que não queremos ouvir então o silêncio de Deus aponta para a resposta não é que ele não está respondendo Jó fala Deus fala de muitas maneiras nós é que não queremos entender agora o próprio texto de Jeremias 33 de 1 a 3 é muito interessante porque a maioria das pessoas pulam os outros versículos olha a resposta de Deus através do profeta veio a palavra do senhor a Jeremias segunda vez estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda dizendo assim diz o senhor que faz isto o senhor que forma isto para o estabelecer o senhor é o seu nome e aí então ele diz invoca-me e te responderei o que Deus vai responder sou eu o que Deus vai responder eu sou o senhor sou eu que faço sou eu que formo irmãos nós precisamos ser um povo que realmente crê que o nosso Deus é o senhor do universo senhor sobre céus e terra senhor sobre tudo que há inclusive sobre as situações que são perplexidades para nós inclusive sobre a tristeza que bate na nossa porta inclusive sobre a dor incompreensível inclusive sobre as questões que nós não sabemos se vamos para a direita ou para a esquerda nós precisamos entender que o senhor é o senhor sobre céus e terra e ao caminhar com ele nós vamos entender o que ele quer da nossa vida esse é o ponto que eu queria chegar antes da gente terminar entender irmãos que as respostas de Deus são na maioria das vezes parte do processo de caminhada deixa eu colocar em outras palavras nós estamos transformando Deus num guru eu falo isso com temor mas é o que eu vejo nós estamos transformando Deus num vidente que a gente paga com ações e práticas religiosas nós estamos transformando Deus numa entidade manipulada por nós para que a gente tenha conhecimento do invisível nunca foi assim nas escrituras sagradas nunca foi assim senhor está vendo ali olha tem mar tem montanha de um lado do outro vem um exército enorme ali atrás o que eu faço vai anda não foi o que eu te mandei fazer marcha marcha o que eu te falei lá atrás para você fazer marchar e levar o povo para a terra prometida por que você está parado aí é porque o senhor não está entendendo tem mar ali na frente ou seja o que está na frente um obstáculo uma impossibilidade irmãos veja deixa se Deus colocar isso no seu coração nós vamos ter transformações na nossa vida nessa manhã aqui na maioria das vezes parte do processo de caminhada é o que nos revela a verdade sobre todas as coisas da nossa vida só que como nós estamos transformando Deus num guru a gente não está se preocupando em caminhar com ele nós estamos preocupando em vir a ele quando a coisa pega quando a corda aperta a gente vai na irmã que é mais espiritual no irmão que tem mais aparência de santo nós vamos para o culto forte para o culto da promessa para o isso para aquilo para ver se esse Deus que eu transformei num guru fala o que eu quero que eu ouça o que eu quero ouvir mas não é assim as respostas dos filhos de Deus vem na caminhada ao conhecerem Jesus por isso que Jesus disse vocês vão conhecer a verdade e essa verdade vai vos libertar libertar do que? dessa indecisão de saber quem é Deus e quem sou eu dessa indecisão de caminharem comigo dois anos e ainda ficar me perguntando quem eu sou sabe o que vai acontecer? nesta caminhada nesse processo quando a vista de vocês forem aberta quando o coração de vocês forem dilatados vocês me conhecerão ao ponto de saber sem nenhuma resposta dos meus lábios qual é a minha vontade e o ponto é esse nós temos um grupo enorme de pessoas que não conhecem Jesus e por não conhecerem Jesus precisam ficar voltando a ele para perguntar se vai para Vermont ou se vai para Flórida ao passo de que se essas pessoas caminhassem com Jesus elas entenderiam que na Patagônia ou na Finlândia ou lá em Apsala na Suécia tudo o que Deus quer é uma família de muitos filhos e muitas filhas semelhantes a Jesus para a honra e glória de Deus Pai então a localização geográfica é secundária o estado financeiro é secundário o investimento você não tem consciência para saber se você deve investir numa ou noutra coisa uma pessoa eu dou aconselhamento financeiro há muitos anos e vi um amigo meu conversar com uma pessoa que eu achei interessante quando o presidente do nosso país anunciou que ia liberar o porte de armas uma das empresas de armas maior do Brasil a Taurus anunciou que as ações iam explodir como realmente teve um aumento assim espetacular aí uma pessoa falou para esse amigo meu assim pastor por que você não investe lá na Taurus também o negócio o dinheiro vai quintuplicar em pouco tempo e realmente nunca quintuplicou não foi tenfold o crescimento em poucos dias dez vezes aí ele respondeu assim mas quem disse para você que eu quero ganhar dinheiro com venda de arma preciso saber qual é a vontade de Deus aí tem gente que fala assim para mim pastor eu não sei se eu devo investir naquela companhia que vai dar lucro e eu posso até dizimar do dinheiro mas essa companhia é a mesma companhia que produz uma droga que mata bebê aí eu fico ouvindo aquilo eu falo mas se caminhasse com Jesus ia entender que o dinheiro é secundário essas coisas sumiriam da cabeça porque não faz parte mais do mundo sabe por que faz parte do mundo de vocês por falta de conhecimento de quem Deus é e eu quero terminar por causa do tempo para dizer para vocês que a nossa preocupação não deve ser em ter respostas para as nossas questões da vida irmãos como pastor a Ana se lembra muito bem disso no iniciozinho Mateus no meu ministério uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei mais difíceis eu ajudava uma igreja eu não tinha nem salário eu ajudava para ajudar e na mesma noite faleceram duas pessoas um senhor e não estou fazendo demerto a quem é para vocês entenderem a dificuldade um senhor de mais ou menos uns 75 sei lá 78 anos de idade e um bebezinho de 3 2 aninhos que na semana anterior estava pulando as cadeiras na igreja e correndo de um lado para o outro dentro de casa aí foi distribuir quem ia fazer os velóis adivinha para onde que mandaram esse amarelo aqui do bebê eu falei gente do céu deixa eu ir fazer do homem não gente uma palavra muito mais fácil primeiro que já está coisado na hora de ir mesmo não vamos vamos nós estamos orando vamos celebrar a vida desse homem nós vamos viver 78 anos de idade não que estava que eu estou desejando ninguém morre mas vamos celebrar a vida desse vocês entendem o que eu estou dizendo vocês estão rindo de mim só de para poder me provocar não vamos celebrar a vida desse homem esse cara viveu 78 anos de idade criou uma família temente a Deus um homem que investiu tanto no evangelho que fez plantou a igreja é ou não é pensa num velório fácil de fazer pensa num negócio que é tranquilo irmãos irmã você está chorando você também já está quase indo para encontrar com ele fica tranquila está fácil agora irmãos quando eu fui para casa com a mulher eu confesso para vocês cada minuto que o meu carro ia em direção a aquela o que eu vou falar para essa mãe gente que explicação que eu dou porque esse menininho morreu com tanto velho naquela igreja porque não levou um é ou não é o dia tem uns lá com 94 querendo fazer hora extra dona vai está na hora larga o menininho não vocês estão rindo porque vocês não estão no meu sapato que explicação que eu dou para essa mãe isso é essa mãe e foi o que aconteceu essa mãe olha para mim e fala pastor por que ele por que não uma pessoa que já está velha tem gente em estado terminal por que não por que meu filho e aí o que que eu respondo gente o que que eu respondo se alguém se atrever a responder qualquer coisa nessa hora essa pessoa é um crápula porque não temos resposta agora o fato de nós não termos resposta não diminui o senhorio de Deus significa que eu esse cara pequenininho esse cara cheio de problemas com a mente que foi alterada pelo pecado cheio de limitações não sei e não sei mas isso não quer dizer que o meu senhor não seja senhor dos céus e da terra e que nada foge ao seu controle minha preocupação não é ter resposta para responder para os outros tem gente que acha assim se eu não tiver resposta minha fé vai ser abalada você nunca teve fé você não tem fé nenhuma porque a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a convicção do fato que nós não vemos isso é fé ter fé porque te responderam isso não é fé isso é curiosidade satisfeita e a preocupação nossa não deve ser essa ter resposta para todas as nossas perguntas sabe qual deve ser a nossa preocupação é o que Jesus diz para os discípulos em seguida ao texto que eu li para vocês quando Jesus disse assim falou para eles vocês ficam em Jerusalém porque vocês foram batizados com água mas vocês serão batizados ou cheios do Espírito Santo portanto permanecer em Jerusalém e aí eles disseram será esse o tempo de restaurar do reino de Israel e Jesus responde não vos compete saber tempo ou época que o pai reservou para sua exclusiva autoridade e aí o que Jesus faz mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e aí ele falou de poder falou com a gente né nossa gente quem não gosta de poder poder só o poder já é poder tá rio tá rio quando entra uma amiga sua tá mais bonita não diz você tá poderosa hoje hein aka brega aka periguete muitas vezes tá poderosa se poder for você fazer o que você quer fazer na vida não queira esse poder recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas sabe o que Jesus tá dizendo gente vocês tão entendendo pare de fazer pergunta bestalhada busca a caminhada comigo através do enchimento do Espírito Santo e vocês vão receber poder ou seja uma capacidade que não é inerente de vocês um modo operante que vocês não tem controle sobre ele uma forma de fazer as coisas que não pertencem a vocês vocês vão receber porque eu vou dar eu vou dar e vocês serão então minhas testemunhas que a palavra que aparece lá na língua grega é martiria a mesma palavra pra mástir capacidade inclusive entregar as vontades o que que um mástir faz um mástir entrega a sua vontade diante de algo que ele não está disposto a negociar nega Jesus e você vai viver pode puxar o gatilho foi o que muitos fizeram nega Jesus e você não terá que enfrentar os leões famintos na arena pode abrir a porta e me jogar lá dentro isso é mástir e essa capacidade só vem do poder do Espírito Santo porque muitos querem saber se ao ser jogados na fornalha de fogo eles vão pegar fogo ou não quem não é perdão quem não tem muito costume com a Bíblia sabe do que eu estou falando desse negócio da fornalha de fogo se você não sabe dá uma levantadinha na mão aí que eu já explico num instantinho bom três homens Sadrach, Mesaque e Abdenego desobedeceram a ordem do rei da Babilônia e foram por isso condenados a ser jogados na fornalha que estava ardendo em chamas aí o rei pergunta para eles porventura o seu Deus vai olha como que a Bíblia é porventura o seu Deus a quem vocês servem os livrará da fornalha de fogo a resposta deles foi o seguinte se vai livrar ou se vai livrar nós não sabemos vocês entenderam gente se vai livrar ou se não vai livrar nós não sabemos mas uma coisa nós sabemos fique certo ó rei como toda a sua coxa que nós não nos dobraremos diante da sua estátua se vai salvar se não vai salvar eu não sei mas saiba de uma coisa nós não nos dobraremos diante da sua estátua não nós queremos saber se vai salvar será que o fogo vai se reduzir na hora que eu entrar Deus vai lá e torce o botãozinho será que na hora que eu entrar Deus vai uma vez uma pessoa me falou assim pastor quando eu passo assim uma dificuldade eu sinto que Deus põe uma blindagem em mim eu vou vai irmão continua indo vai não para não continua indo vai prolongue a sua ida indefinidamente para ver se nós nunca mais temos que te ver que bobagem eu vou se vou levar a burduada se vou cair se vou ser ferido não sei mas uma coisa eu sei o meu senhor é senhor da minha vida é só isso queridos então a minha preocupação não é ter resposta minha preocupação é ser cheio do Espírito Santo e eu encerro dizendo a vocês qual foi a promessa do Espírito Santo algumas delas Ele vos fará saber todas as coisas quando o Espírito de Deus está sobre nós nós não temos a resposta de forma vai dos nossas vontades ou científica mas nós temos uma convicção sabe aquela coisa que você sabe assim eu sei que eu sei eu só não sei como é que eu sei sabe disso não mas eu sei que eu sei mas como é que você tem essa certeza não sei eu só sei que eu sei é isso aí Ele vos fará saber todas as coisas Ele é o consolador de vocês opa mas então se tem consolador tem que ter dor tem que ter choro porque vai mandar um para consolar se eu não preciso de consolo então essa história de vida pavimentada com pétalas de rosa isso fica muito bonito em livro e naqueles negócinhos enjoados que vocês mandam no whatsapp para os outros mas não isso encaixa na vida não queridos se tem consolador é porque tem momento que você vai precisar de consolo de consolo porque ele é o companheiro ora se é a companheira é porque tem momento que eu vou me sentir sozinho senão não precisa ter companheiro mas tudo isso é o Espírito Santo agora como é que eu descobri isso eu chego para Deus com a minha castilha de perguntas senhor eu estou pensando em me converter mas estou aqui com as dúvidas dá para o senhor responder para mim primeiro quando eu estiver sentindo sozinho na vida vai ter gente junto comigo senhor quando eu tiver tristeza aliás me falaram que eu não vou ter tristeza porque estando com o senhor nós estamos legal aí não vou ter tristeza se porventura o senhor pestanejar e eu tiver tristeza como é que nós vamos resolver esse problema e Deus vai dizer nada porque quem for filho de Deus aqui nesse ambiente o desejo não é ter resposta para as perguntas irmãos tem pessoas e nós temos inúmeros casais aqui poderia ser vai vou citar você está de solteiro dessa vez dois amigos estão destruindo uma amizade estão brigando aí a pessoa vira para mim e fala pastor eu nem sei se Deus quer que eu continue com essa amizade eu falo assim você não sabe se Deus quer não o que você não sabe não é se Deus quer o que você não sabe é que tipo de amigo você tem que ser para trazer luz para essa amizade é o contrário é porque você não quer saber que tipo de empresário você tem que ser para trazer luz para essa empresa nós estamos sempre perguntando o que a empresa pode nos dar o que a amizade nos dá o que o casamento nos dá o que a igreja nos dá mas nós não estamos perguntando o que Deus quer que eu seja para esses ambientes para trazer luz nesses ambientes então o Espírito Santo ele vai fazer saber ele é consolador ele é companheiro e ele conduzirá a nossa vida ao propósito eterno de Deus irmãos tem muita gente achando que Deus lá no jardim falou assim não, deu tudo errado com o plano A eu preciso criar um plano B agora eu não contava com essa da serpente não me pegou no contrapé que bobagem Deus nunca teve plano B Deus tem um plano desde a eternidade passada uma família de muitos filhos e de muitas filhas semelhantes a Jesus para a honra e glória de Deus Pai o que Deus tem não é uma Bíblia para nos informar é uma Bíblia para nos transformar o que Deus tem não é uma coletânea de citações para uma mente desejosa de iluminação apenas para ter um conhecimento superficial o que Deus tem é a carta de um pai que ama filhos e que ensina como eles devem andar como eles devem viver como eles devem proceder como gente como seres humanos ninguém quer ninguém quer tem gente querendo ser espiritual demais gente ninguém ninguém quer um espírito dentro de casa não eu não quero a gente quer gente de carne e osso já viu mulher e homem a maioria das mulheres que faz isso porque os homens também são meio tímidos pensar antes de eu falar deixa pra lá vou falar não vou falar a curiosidade aí a curiosidade aí não vos compete saber irmãos nós temos que ser transformados para a gente conhecer a Deus para a gente conhecer a Deus na vida de pessoas de homens e de mulheres que conscientemente fazem escolhas pela influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida desencana desse negócio de viver zen a pessoa me ligou aqui e falou assim pastor eu queria conversar com você eu falei pois não eu tive um sonho pastor e eu precisava que você me ajudasse a entender esse sonho eu falei irmão não dou conta não eu não dou conta pode ser que no nosso diálogo Deus traga uma clareza mas não venha que achando assim você me conta eu vou falar a interpretação eu não tenho isso eu não tenho pode ser que Deus vai me dar naquela hora não e isso acontece comigo eu e o Pedro meu filho íamos fazer uma coisa esses dias e eu dormi e sonhei e Deus falou comigo não faça e eu acordei e falei para ele filho não vamos fazer por que pai foi porque Deus falou comigo no sonho pode ter sido só sonho pode filho mas entre ter sido só sonho e ter sido Deus eu vou arriscar pela segunda eu vou errar pelo arrisco da coisa mais certa e não fizemos agora o que o povo está querendo o que o povo está querendo vocês estão querendo viver no mundo das nuvens enquanto Deus está querendo que nós coloquemos o pé no chão e o nosso coração vai para Deus então você sabe para de ficar perguntando respostas para as coisas que não interessam e foca naquilo que te interessa porque a finalidade da Bíblia não é informar a finalidade da Bíblia é transformar ô pastor eu acho que o seu sermão faltou sim podia ter um pouco mais de informação vocês acreditam que um dia eu terminei de pregar aqui eu estudei grego e hebraico como todo pastor que estuda para ser pastor eu preciso estudar e aprendi a fazer exegeses e interpretar os textos nas línguas originais sim, mas quantos anos eu fiz isso? eu fiz isso para passar gente vocês acham que eu vou preparar uma mensagem que começa eu vou pegar a Bíblia em grega e vou interpretar tem tanto intérprete melhor do que eu para que eu vou reinventar a roda? eu leio o que ele já escreve o cara vive para isso tem cara que o mundo dele é entender se o risquinho para cá é isso ou se o risquinho para cá eu vou fazer isso o que? então um dia terminei de pregar de si aqui aí uma pessoa chegou ali para mim e falou assim pastor tem uma conjugação de verbo no grego que chama auristo quem estudou grego aqui sabe disso aí ele falou assim para mim aquela palavra que você usou no grego aquilo é auristo eu falei irmão aurista aurista auréba o que que intera? o que que intera? eu fiquei olhando não é possível desse jeitinho não é possível que você está me fazendo uma pergunta dessa o que que você entendeu que eu preguei? se o verbo está no auristo? quase que eu falei o verbo que devia estar no whatever irmãos pode ter faltado muita informação eu concordo com você nas minhas limitações mas eu tenho certeza de uma coisa e não é arrogância nem prepotência minha você ouviu o suficiente para Deus te transformar naquele que precisa ser transformado o ponto não é se você teve informação o ponto é se o que você ouviu vai te transformar é só isso porque se não irmãos não adiantava podia ser o maior orador do mundo ou o melhor pregador do mundo ou o maior conjunto de informações passadas não importa se o senhor não edificar a casa em vão trabalha aqueles que colocam larga, massa e tijolo se o senhor não abrir seu entendimento não interessa se você ouve a mim se você ouve o rapaz ali se você ouve uma música dentro do carro ou se você ouve o maior pregador que o mundo conhece não interessa se você não tiver disposto a dizer Jesus fala comigo abre os meus olhos eu quero viver para ser filho do senhor você se tornará no melhor religioso que a face da terra já conheceu vamos orar? pai querido nosso tempo aqui foi pequeno senhor mas faz parte do nosso pelo menos para mim agora senhor não tem nada a ver comigo senhor eu podia ter uma hora a mais ou ter tido apenas cinco minutos aqui falando quem faz é o senhor quem faz é o senhor e eu submeto isso a ti todas as manhãs senhor quem faz é o senhor é o teu espírito que tem que vir agora e fazer e falar é ele que tem que tocar o coração de alguém aqui nessa manhã é ele que tem que vir sobre uma mente e rasgar senhor essa costina que fica aí senhor é ele que tem que vir e destruir essa barreira é ele que tem que vir e balançar a vida senhor não sou eu porque mesmo que eu quisesse o senhor sabe que eu quero mas eu não tenho condição de fazer isso eu não tenho esse poder senhor e graças ao senhor que eu não tenho porque senão eu ia quebrar muita parede errada mas o senhor sabe a Deus quem ouviu aqui nessa manhã e o senhor sabe a Deus onde é que está a inclinação dos corações aqui nessa manhã a minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga à tona os seus filhos senhor os seus filhos senhor levanta uma geração que queira viver como filhos de Deus filhos de Deus isso é que isso é que importa para nós sermos filhos de Deus senhor não levanta uma geração de homens e mulheres enfatuados querendo saber respostas para as coisas que não vão transformá-los em absolutamente nada a não ser satisfazer uma curiosidade doentia senhor mas levanta filhos de Deus espírito de Deus vem sobre nós derrama sobre nós copiosa e abundantemente o teu espírito senhor nós precisamos do poder de ser filhos de Deus aliás no evangelho de João diz mas recebereis poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem no seu nome que esse poder venha sobre nós aqui nessa manhã senhor poder do espírito que cada pessoa de forma silenciosa esteja orando espírito de Deus vem sobre mim espírito de Deus enche meu coração espírito de Deus espírito de Deus senhor senhor eu sei que muita mente cauterizada hoje aqui pode ser liberta em nome de Jesus eu sei que muita gente aqui que não te conhece pode ser liberto pelo poder do nome de Jesus e te conhecer como senhor senhor e eu sei que muita gente que convive em uma igreja pode te conhecer hoje como aquele que quer uma família de muitos filhos e muitas filhas semelhantes a Jesus para a honra e para a glória do senhor eu sei que o senhor pode fazer isso nessa manhã e eu clamo por isso a Deus eu clamo por isso sobre as nossas vidas levanta aqui senhor uma comunidade de filhos de Deus eu estendo as minhas mãos sobre esse povo senhor porque em Jesus morreu e até isso senhor eu preciso ser esclarecido pelo teu espírito para que não vejam Jesus como um ícone da história como um mártir mas que vejam que na cruz morri aquele que pode nos dar a vida e somente ele e ao contemplarem se rendam diante dele eu levanto as minhas mãos sobre esse povo e eu os abençoo senhor não com a bênção para continuarem a ser e a viver da maneira que vivem e que são mas a bênção da revelação da tua face a bênção da contemplação do teu rosto a bênção da percepção de quem o senhor é porque ao conhecer a verdade a verdade nos liberta que o senhor te abençoe te guarde que o senhor levante o seu rosto sobre você sobre todos nós aqui que o senhor levante a sua face e nos dê a paz que excede todo entendimento e a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus guardará no sentido de nos identificarmos com ele sabermos que ele sabe todas as coisas a nosso respeito não somente hoje mas todos os dias das nossas vidas até o dia em que nós estaremos com o senhor na eternidade você pode dizer amém querido? amém Deus te abençoe tenha um excelente domingo vou pedir o pessoal da vida